Olá pessoal, olá pessoal, aqui quem fala é o Oliveira, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Pessoal, vamos falar um pouquinho e analisar aqui, DAR, ok, então vamos lá, é um projeto que estou gostando muito, tá? De cotação. Pessoal, esse é um momento muito bom também para fazer um posicionamento, né? Então o mercado veio, fez uma correção, né? E agora ele entrou no momento de acumulação. Então o que acontece? Existe uma grande probabilidade, tá? Vou mostrar aqui a acumulação do mercado subir. Esse é um projeto muito promissor, tá? Esse é um projeto promissor, pode haver uma grande explosão, né? Você sabe que quando ele foi lançado na Binance, vou mostrar aqui no gráfico para você, Ele explodiu, de fato, né? Houve uma grande alta, tá? Mas se você perceber, tá? Os... Já está revertendo a situação, né? Então, nesse momento aqui, o mercado entrou em acumulação, está mostrando um time frame menor para você conseguir identificar. Por quê? Porque o mercado já começa a buscar uma chamada precificação justa, tá? Que é uma precificação de acordo com... Com nível de compradores e vendedores, tá? Então, de acordo com a minha análise técnica, vai haver uma boa correção, tá? Uma boa correção. Uma por si não é recomendação de compra, tá, pessoal? Não é recomendação de compra, mas existe uma grande probabilidade do mercado subir, tá ok? Dar esse criptoativo, né? Esse token, né? Ele é muito promissor, tá? Muito promissor mesmo, tá? Quem for fazer Holder, tem aí uma grande possibilidade. Pesquisa mais sobre o projeto. Eu já fiz a minha análise fundamentalista, tá? Gostei muito do projeto, tá? Inclusive, eu fiz aí meu investimento. Não é recomendação, fica a seu critério, tá ok? Dentro daquilo que eu acredito, tá? Eu acredito que o mercado vai fazer uma boa correção, tá? Sempre analise nos timeframes menores, tá? Pra buscar nas informações de uma forma mais coesa, né? Tá? Então, você pode observar. O mercado, ele veio perdendo volume aqui, ó. Houve aquele gap, né? De abertura, né? Do ICO. Aí, o mercado veio perdendo volume, perdendo volume. E olha onde chegou aqui, ó. Olha o nível desse volume aqui. Então, quer dizer, essa aqui é uma zona de reversão. Entendeu? É uma zona de reversão. Essa aqui. Se você observar, né? Todas as ferramentas estão fazendo aproximação. Todas elas estão fazendo aproximação. Entendeu? Nessa aproximação, entendeu? Vai atravessar o gráfico aqui. Entendeu? Mostrando, né? Que o volume está revertendo, né? Em relação aos compradores e os vendedores. Tá? Deixa eu limpar o gráfico aqui. Só um momento. Você tem uma visão mais ampla. Entendeu? Vou até... Aumentar mais aqui um pouquinho. Aqui tem uma visão mais... Mais... Mais clara do que está acontecendo. Então, vamos lá. Isso é uma visão mais clara do que está acontecendo. Entendeu? Existe aqui a aproximação dessa ferramenta. Eu fiz uma configuração padrão daquilo que eu acredito que é funcional para esse criptoativo. Então... É da forma como eu acredito, tá? Só que, pessoal... Você não é recomendação de compra. Tá? É aquilo que eu acredito dentro do meu know-how aqui de conhecimento. Não é recomendação de compra. Não é recomendação de compra, porém, é uma análise técnica relacionada às ferramentas que eu estou usando. Tá ok? Então é isso aí, pessoal. Já fiz a análise fundamentalista. Se inscreva no canal, deixe o seu like e sucesso para você. Que Deus te abençoe. E ative o sininho das notificações também. Leia a descrição, tá? Tem um curso de análise técnica que eu vou estar lançando. São vagas limitadas. Tá ok? Tá? Leia a descrição que você vai entender tudo. Pessoal, para não ficar muito longo o vídeo, sucesso a todos e até o próximo vídeo.